Depois do corte é que se vê A morte das ilusões As águas da ferida brilham mais Quando o sol não se põe Os olhos viram estrelas Longe da constelação Cotas de luzes brilhando na escuridão Mary Garden, tudo bem Você está virando uma flor Bem no meio do jardim Bem no meio do sem fim do seu amor Pernas, peitos, caras, jeitos Na multidão Mentes e bocas carentes Na solidão Vejo Mary ali escantada Tão calada, alada, alada Bem no meio do jardim Inerte, parece que está virando flor De jasmin Seus olhos viram estrelas Longe da constelação Cotas de luzes brilhando na escuridão Mary Garden, tudo bem Você está virando uma flor Bem no meio do jardim Bem no meio do sem fim do seu amor Pernas, peitos, caras, jeitos Na multidão Mentes e bocas carentes Na solidão Mary Garden, tudo bem Você está virando uma flor Bem no meio do jardim Bem no meio do sem fim do seu amor Bem no meio do jardim Bem no meio do sem fim do seu amor Pernas, peitos, caras, jeitos Na multidão Mentes e bocas carentes Na solidão Oano Mentes e bocasão